Fala pessoal, aqui quem tá falando pelo Esporte Buzz é a Letícia Pazeiro e depois da listinha dos jogadores mais estilosos nós viemos trazer pra vocês os melhores e mais diferentes cortes de cabelo dos craques Aposto que você já pensou em algum rostinho conhecido dos campos, né? Bom, até que tem uns cabelos bem engraçados, mas gosto é gosto então ó, se você ficou curioso pra saber se o seu ídolo vai aparecer por aqui só assistindo pra ver, hein? Então fica aqui com a gente e confira É pessoal, o primeiro lugar não poderia ser de outra pessoa senão o Neymar Júnior, né? Já dava pra imaginar Com o lema ousadia e alegria, o que não falta nas escolhas de estilo do craque é ousadia mesmo, né? Afinal, além dos dribles e das boas jogadas, Neymar já provou que sabe mesmo como chamar a atenção do público fora do campo e depois de anos e anos como atleta, ele já deu muito o que falar com suas proezas e muita criatividade nos penteados Estão preparados? Então vamos começar pelos moicanos Em suas inúmeras variações de corte, Neymar já transitou entre a versão mais comum e até pelo descolorido Mas até aí tudo bem, né? Bom, acontece que ninguém tava esperando por sua versão com trancinhas É, gente, ele mostrou que tá mesmo de olho nas tendências e aberto pra qualquer novidade no mundo da moda, né? Outra versão autêntica do jogador foi o do moicano solto com prancha e com franja que acabou se popularizando mais pra frente Uh, legal, né? Um tempinho depois, o moreno desistiu do moicano convencional, mas não desistiu das franjinhas e apareceu com a melhor versão do seu cabelo E aí, o que vocês acharam do topete, franja e faixa? Aposto que você vai sair do vídeo e correr pro seu cabeleireiro pra fazer igual, né? Bom, brincadeiras à parte, Neymar também já usou e abusou do loiro mas o que virou polêmica mesmo foi sua versão diferentona da franja Em 2017, o craque cansou um pouco do estilo arrepiado e decidiu inovar no leilão do instituto que leva seu nome Vocês lembram disso? Bom, no evento, Neymar foi alvo de todos os holofotes e acabou virando assunto entre os internautas Mas nós queremos saber de vocês qual foi o seu favorito O segundo jogador de hoje é o Gervinho O ponta esquerda já deu muito o que falar com seu cabelo super diferente e acontece que entre várias suspeitas dos fãs o craque acabou revelando faz um tempinho que usa a peruca por conta do tamanho da sua testa e também por sempre usar uma faixa pra segurar o cabelo Nossa, gente, vocês já sabiam disso? Ou é assim, é? É uma surpresa O que vocês acharam da peruca? Bom, depois de confessar a ser careca o craque acabou se libertando dessa história e mesmo ainda usando a peruca está sempre postando fotos com estilos diferentes no Instagram Assim como Neymar, o outro jogador que adora uma franjinha é o Ronaldo Fenômeno Nossa, gente, foi horroroso aquela franja, não tem como Com seu cabelo todinho raspado e só deixando a franja à mostra ele causou dentro e fora do campo e essa não tem como não lembrar, né? Fala sério O corte de cabelo apareceu muito na mídia em 2002 mas 15 anos depois ele resolveu voltar a falar sobre o tema e até confessou que isso tudo não passou de uma estratégia pra mudar o foco dos comentários que estavam sendo feitos sobre as suas condições de saúde há poucas semanas da Copa Vocês sabiam que motivo era esse? Bom, o que importa é que deu tudo certo, né? E além disso, na época várias crianças e adultos adotaram o topete como um símbolo de torcida e super funcionou afinal a seleção ganhou naquele ano, né? E já que estamos falando sobre os craques brasileiros é a vez de Fábio Ferreira O jogador deixou marcas dentro do campo por causa dos seus penteados Vocês lembram de algum? Talvez o mais marcante tenha sido o corte moicano estilo lagarto feito em 2015 Mas outro corte que também virou assunto entre os fãs foi que ele, assim como o Neymar, resolveu adotar trancinhas mas de um jeitinho um pouco diferente E aí, qual dos dois foi o seu favorito? Bom, galera, por hoje a gente vai ficando por aqui mas não falta assunto pra gente comentar do mundo do esporte, né? Então fica de olho no próximo vídeo Se você gostou, comenta aqui pra gente Curte, se inscreve no canal E é isso, tá bom? Um beijão e até a próxima!